Fala minha galera top, olha gente, trazendo aqui a cantora Deise Santana e Michele Andrade, essas que se manifestaram, gente, após o resultado das eleições, né? A Deise Santana, principalmente, gente, foi bastante criticada porque ela revelou o seu voto, né? Ela votou no Lula e como outros cantores aí, quando declararam o voto ao Bolsonaro, também foram bastante criticados, muita gente não aceita. Mas eu acho que o voto é livre, né? Cada artista tem direito de votar em quem quiser. Galera, já, já esse vídeo, mas antes, se você está assistindo em TikTok ou Instagram, é só seguir arroba Cleber10. Se for canal do YouTube, inscreva, comenta, compartilhe, segue hoje nos stories com vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito. Simbora pro vídeo de hoje. Gente, eu não vi a hora de passar esse dia 30. Acaba, pelo amor de Deus! O assunto só era esse, já estava chato pra caramba, brigando toda hora. Ainda está brigando, né? Ainda está quente o assunto, estou vendo um bololô da gota aí nas redes sociais, mas já, já, calma. Então, dia 31, que o mês de novembro que está chegando aí seja maravilhoso para todo mundo, cheio de vitórias, muitas coisas boas, vocês consigam tudo aí, que estão almejando. Deus abençoe todo mundo e vamos pra frente, meu povo. Vamos pra cima. No final das contas, eu acredito que todo mundo está torcendo por um Brasil melhor, né? Então... Mil seguidores perdidos só porque eu votei em Lula, né, gente? Eu até entendo. Eu só não entendo a galera, tá? Tirando onda com o Nordeste. Dizendo que a gente vai fazer churrasco de mortadeira. Eu até achei engraçado. O mais engraçado ainda é que eu passei um tempão fora do Nordeste, eu vou falar. Comendo mortadeira todos os dias, eu não aguentava mais. E a galera vem dizer que eu vou fazer churrasco de mortadeira aqui no Nordeste. E eu não vou citar nomes de Estado, gente, porque vocês sabem que tem uma lei, né? Que chama xenofobia. E é crime, gente. Xenofobia é crime. Então, assim, tenham cuidado. Gente, eu até entendo cada um a sua opinião formada, tá bom? Assim como eu tenho a minha. Assim como eu respeito as pessoas. A gente brinca tudo, mas brigar. Brigar por causa de política, gente. Quem não entende um por cento de política aqui. Eu mesmo, eu não entendo. Eu procurei saber do meu candidato quais eram as propostas e me convenceu. Deus me convenceu e ponto. E voltei. Mas a pessoa ficar brigando por conta do... De política, gente. Vale a pena não, gente. Por amor de Deus. Não, mas... Gente, eu sei que o Insta bugou. Só que tem muita gente mandando mensagem pra mim. Dizendo que ia deixar de me seguir porque eu votei em Lula. Então é isso que eu tô falando. Entendeu? Sobre isso. Que o Insta bugou. Tem gente perdendo seguidores. Tem um monte de gente perdendo seguidores porque o Insta bugou. Mas além disso, eu tô recebendo um monte de gente. Ah, perdeu um seguidor.